Precisa melhorar ainda mais e muito. Moradores do bairro Verônica, em Ribeirão das Neves, cobram da Prefeitura atenção com relação às ruas e alguns lotes. O calçamento já não existe em determinados trechos e o mato alto preocupa a população. Quem entrou em contato com a gente por meio do WhatsApp foi a Rosimeire Queiroz e a nossa equipe foi até lá. O mato alto nos lotes e os buracos pela via têm incomodado os moradores da rua Embaúbas, no bairro Verônica. Segundo eles, animais peçonhentos aparecem com frequência dentro dos imóveis. Esses lotes aqui eu nunca vi os donos, nem de um e nem do outro. Junta bicho, nós já cansamos de ver cobras. Rosimeire, moradora do lugar há seis anos, conta que a situação só piora. E com o retorno das aulas, tem medo que uma tragédia aconteça. Aqui sobem muitas crianças, então às vezes carro para sair fora de buraco e dessas gramas deslizando, é perigoso até pegar um filho da gente aqui. Neste ponto aqui, o calçamento na rua Embaúbas não existe mais. E segundo os moradores, a situação fica muito pior em dias de chuva. É que lá em cima ela encontra com a rua Primavera. E segundo eles, a enxurrada desce por aqui e chega até lá e entra nas casas. A força da água e da lama fez com que uma cratera fosse aberta aqui nessa região. Tem sido utilizado, ainda segundo os moradores, como um ponto de descarte legal de lixo. Está vindo um caminhão já tem tempo mesmo. Ele está vindo jogando os entulhos tudo aqui. É vaso sanitário, é televisão velha, é tudo quanto é entulho, é lixo. Tudo joga aqui. E quando dá o sol, dá um mau cheiro terrível. Os moradores pedem que o calçamento seja refeito e uma contenção seja colocada para evitar que a rua continue a ceder. A gente que quer que pelo menos eles venham aqui ver como é que está isso aqui, pode fazer até um mudearrimo de pneu. Pode fazer e pelo menos arrumar a nossa rua aqui, para colocar ao menos um pedaço de asfalto. Quando está chovendo é que eles mandam a máquina para mexer aqui. Aí não tem como. A gente quer a solução para a nossa rua. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão das Neves nos respondeu que a regional Justinópolis tem ciência da situação das ruas e que está no cronograma de execução para os próximos meses. Sobre os lotes informou que a limpeza é responsabilidade do proprietário. Mas eu ressalto Prefeitura de Neves que é responsabilidade do município fiscalizar e até mesmo notificar os donos dos lotes para que a limpeza seja feita. Nós vamos continuar acompanhando a situação dos moradores do bairro Verônica. E aí E aí E aí E aí